Diversos serviços são oferecidos em uma sede da Receita Federal. Desde emissão de documentos à resolução de pendências empresariais. Muitos deles podem ser feitos pela internet, mas muitas pessoas ainda precisam de um suporte presencial. Nos últimos meses, foi publicada uma portaria que determina o fechamento da unidade de Araranguá. Por isso, ontem foi feita uma reunião com autoridades e representantes de entidades para que essa decisão seja revogada e o atendimento continue sendo feito de forma presencial no município. A reunião aconteceu no auditório da sede da Associação Empresarial de Araranguá. O pedido da população, empresários, políticos e representantes de entidades é a revogação da portaria que determina o fechamento da unidade, que é a única entre os 15 municípios da região da Amesc. O serviço de atendimento da Receita Federal é essencial, uma vez que a gente, à medida que necessita fazer uma regularização do CPF, precisa tirar dúvidas com agentes credenciados da Receita Federal, deixa de ter esse atendimento presencial. Hoje, o encaminhamento que está sendo proposto é 100% online. Basicamente, são apresentados três argumentos para a solicitação de fechamento da sede da Receita Federal em Araranguá. O primeiro é o aumento do número de atendimentos de maneira online e, consequentemente, uma queda dos atendimentos presenciais. Em segundo lugar, é a distância relativamente pequena com a sede de Criciúma. E em terceiro é o pouco número de servidores, que atualmente são dois. Segundo essa portaria, os atendimentos presenciais seguem sendo feitos aqui em Araranguá até o dia 31 de dezembro desse ano. A nossa visão é que o atendimento online é importantíssimo, ao mesmo tempo, o atendimento presencial também não suple 100% as demandas do atendimento presencial com agentes credenciados da Receita Federal. Então, para nós, é muito importante essa manutenção e também esse ponto de atendimento que ainda atende a muitas pessoas da nossa MESC. A sede em Araranguá fica na Avenida Coronel João Fernandes, no centro, com atendimento das 8 da manhã ao meio-dia. Segundo Gustavo, que é chefe da agência, muitas pessoas que têm problemas no atendimento online procuram um atendimento presencial. Serviços relacionados ao microempreendedor individual, consulta de pendências, consulta de cadastro, esse tipo de coisa. E referente à pessoa física, também consulta de pendências, cadastros, protocolos de algumas coisas que a gente não consegue protocolar pela internet, a gente protocola ali. A gente tem, em média de atendimentos, 500 atendimentos no mês. Trabalhadoras rurais, pequenas empresas que não têm grandes verbas para pagar contadores, esse tipo de coisa, eles procuram a gente ali e a gente tenta resolver na medida que possível. Outro ponto levantado em reunião foi a do alto número de pessoas vindas do Rio Grande do Sul para o extremo sul do estado. Essa tragédia, eu tenho certeza que a agência da Receita Federal também vai dar um apoio muito grande. Então, estamos mobilizando a Assembleia Legislativa, a Bancada do Sul, os deputados. Falei agora com o presidente Mauro de Nadal, falei com o deputado Valdir Cobalquini, que é o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, falando em nome dos deputados federais, para que não aconteça isso, que nos ajude a manter aberta essa agência, porque ela vai apoiar muito as empresas. Eu acho que envolve toda a região sul. O nosso extremo sul de Santa Catarina precisa de ter representação também. Agora, o próximo passo é levar as solicitações e demandas à sessão itinerante da Alesc em Criciúma e também a uma reunião, ainda sem data definida, em Curitiba, com a Superintendência da Receita Federal.